Da Mesquita Dourada, Cúpula da Rocha, as barracas desorganizadas do mercado da Cidade Velha, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan está por toda a parte leste de Jerusalém. Adoradores muçulmanos erguem sua foto nas orações de segunda-feira. Restaurantes exibem a bandeira da Turquia. Em suas paredes, dezenas de milhares de cidadãos foram enviados para a cidade sagrada, controlada por Israel, em peregrinações, para evitar a judaização dentro do mercado em ruínas, remendada pelo governo de Erdogan, e elogiam a Turquia por suas doações aos pobres. Olha só, essa primeira parte aí, o primeiro parágrafo, já dá um resumo do que é hoje a realidade de Israel e de Jerusalém. Vamos lá, vamos seguir aqui. Adoradores muçulmanos. Ah, não, isso aqui eu já li, né? Pronto, vamos aqui. Percebido como um dos poucos líderes muçulmanos que ainda defendem a causa palestina, o foco de Erdogan em Jerusalém é parte de uma ambição mais ampla, de estabelecer a Turquia como o principal defensor mundial do Islã. Lembrando, pessoal, não são palavras minhas, eu estou lendo aqui a notícia do site Bloomberg, tá? Que é um grande site de notícias aí mundial. E ressuscitaram a sua influência passada em uma região conturbada. Sua pegada crescente está perturbando os três governos com interesse direto nessa cidade. Contestada por Israel, a autoridade palestina e a Jordânia. Também representa um desafio para a Arábia Saudita, cujas riquezas e o petróleo e o status do berço do Islã, há muito a estabeleceram como patrona de Jerusalém Oriental. Sagrada para os cristãos, muçulmanos e judeus, Jerusalém está no centro do conflito israelense-palestino. Os israelenses afirmam que é a capital indivisiva de um estado judeu, mas os palestinos querem o lado oriental, predominantemente árabe, que abriga os locais mais sagrados como a capital de seu futuro estado. A maioria dos países não reconhece a soberania israelense sobre Jerusalém, mas, com as negociações de paz paralisadas e os palestinos divididos, governos rivais têm procurado fazer valer sua influência. Os sauditas têm Meca e Erdogan quer Jerusalém, disse Pinhas Imbari, analista israelense do Centro de Pesquisas de Relações Públicas de Jerusalém. Israel tem um interesse crítico de segurança em garantir que a Turquia não tente exercer autoridade sobre a laxa e perturbar o status quo. Então, está aí. Vou continuar lendo essa notícia. É bem completa. Vamos ver tudo o que está acontecendo de fato. Por que a Turquia está tão presente em Jerusalém nos últimos anos, nos últimos dias? Pastor Jeremias, tem alguma coisa aí para nos falar? Ah, irmão nobre, presidados e irmãos, pode continuar nessa sua narrativa aí, que é muito importante essa parte histórica, né, para uma melhor compreensão. Aí depois nós falaremos algumas coisas a respeito de escatologia, que vai de encontro também com toda essa narrativa. Então, vamos lá, né? Vamos seguir aqui na nossa leitura. Olha só. Um crítico veemente de Israel, Erdogan está tentando fazer exatamente isso. Quando Washington, no caso dos Estados Unidos, reconheceu Jerusalém como capital de Israel, apesar das objeções palestinas, foi Erdogan quem liderou o ataque em seu nome, chamando a administração do Donald, né, de parceria no derramamento de sangue, né, entre aspas aí a fala de Erdogan. A resposta árabe foi mais comedida, ou seja, os árabes foram mais comedidos ao responder essa questão quando foi aberta a embaixada ali em Jerusalém, né, a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, do que o próprio Erdogan. E aí, pastor Jeremias, eu quero aqui pontuar uma coisa interessante. Muitas pessoas diziam assim, ah, mas a Turquia nem é um país árabe. Como é que ela vai dominar, liderar os muçulmanos? Olha, uma pessoa que fala isso não conhece nada de história, me desculpem, não conhece, porque foi justamente a Turquia, sim, um país que não é árabe, que dominou o Império Otomano. Do início ao fim, pastor Jeremias, do Império Otomano, ele tem início e fim com a liderança da Turquia. Irã nunca liderou o Império Otomano, Iraque nunca liderou o Império Otomano, nem um outro país desses, nem a própria Arába Saudita, o Império Otomano sempre foi liderado. pela Turquia, porque o Império Otomano começou em Istambul.